Música Hello galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar pra vocês dessa linha maravilhosa Que era a Vite da BioStratus Eu fiz 7 passos Então eu vou mostrar cada um aqui pra vocês E eu também fiz o passo a passo E vou deixar aí pra vocês irem assistindo Essa linha é desenvolvida com queratina, macadâmia e provitamina B5 Ela é uma linha pra cabelos danificados Mas pode ser usado pra todo tipo de cabelo Não precisa alisar, que é uma coisa muito legal Pra você obter o resultado É um resultado de salão no seu cabelo Porque ele limpa muito Ele deixa o cabelo selado, as cutículas seladas Deixa o cabelo bem macio O melhor, que não pesa o seu cabelo E ele controla o frizz e também controla o volume Toda linha possui protetor solar E essa linha é pra restaurar o seu cabelo Deixando eles mais macios, brilhantes e resistentes Bom, o primeiro produto que você vai usar É o shampoo anti-resíduo Ele é transparente Ele dá uma limpeza bem profunda no cabelo E esse produto você pode usar a cada 15 dias Ele não é de uso diário Não pode ser usado toda semana Justamente porque ele promove uma limpeza bem profunda no cabelo O passo 2 é o shampoo hidratante Ele dá uma espuma muito boa, muito gostosa Uma sensação de limpeza muito maravilhosa E ele pode ser usado diariamente Ele limpa e hidrata também o cabelo O terceiro passo é o pós-shampoo Ele é um produto pra fechar as cutículas do cabelo E você passa de mexe em mexe Massageando no comprimento do cabelo Eu senti que ele deu uma espumadinha Mas é normal, é assim mesmo E esse produto também pode ser usado diariamente Após o shampoo Pra evitar as pontas duplas O quarto passo é essa máscara Que é muito cheirosa Muito consistente E ela reconstrói o seu cabelo Resgata a umidade E nutre profundamente os fios Ela você deixa de 3 a 5 minutinhos no cabelo E se você preferir pode colocar a touca Assim como eu coloquei Pra potencializar ainda mais o efeito do creme O quinto passo é você passar o condicionador Porque depois que você passa a máscara Agora você precisa selar as cutículas E esse condicionador deixa o cabelo muito fácil pra pentear Deixa o cabelo muito hidratado Macio, leve E ele você pode deixar de 1 a 2 minutinhos também E enxaguar E esse condicionador também é de uso diário Depois você vai finalizar com o cabelo úmido Com o finalizador Ele protege contra o mar, contra o sol E ele também é protetor térmico Então se você quiser escovar o seu cabelo Vai estar protegido E esse produto você passa no cabelo E deixa secar, você não enxágua E o último passo é esse cristal líquido Selador de pontas Que você pode passar com o cabelo seco Como eu fiz Ou com o cabelo molhado Ele sela as pontas do cabelo danificado E diminui o frizz Ele é muito bom e muito cheiroso também Deixa o cabelo super macio Bom gente, como vocês podem acompanhar o resultado Eu amei o resultado no meu cabelo É realmente um super tratamento E meu cabelo estava muito precisando mesmo E ele tá super solto, macio, cheiroso E ele não pesou nem um pouco no meu cabelo E eu amei, amei demais essa linha Eu quero saber se você conhece essa linha Se você não conhece Me deixa aqui nos comentários Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Deixe seu like se você gostou dessa dica E um super beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau